A reinauguração da ALAEF da Santa Casa de Votoporanga contou com a presença do provedor do hospital Roberto Biasi, do prefeito Jorge Seba, da primeira-dama Rose Seba, além de membros da diretoria da Santa Casa, colaboradores e convidados. Ao todo, são 30 leitos que foram totalmente reformulados, trazendo mais conforto e tecnologia para os pacientes. Foram seis meses de obras, totalizando R$ 800 mil de investimentos, custeados pelos eventos realizados em prol da instituição. De acordo com o provedor Roberto Biasi, 30% das vagas dos leitos serão destinadas para pacientes do SUS, o restante para particulares e conveniados do Sansaúde. Um trabalho contínuo de investimentos e esse muito especial, a ALAEF, composta por 30 leitos, destinada a pacientes do SUS e convênios, realmente foi uma obra diferenciada e o mais importante, uma obra feita exclusivamente com recursos de doações dos munícipes de Votoporanga e alguns municípios de nossa região. O prefeito Jorge Seba também falou sobre esse investimento do hospital. Eu quero aqui fazer meus cumprimentos, meus parabéns à direção da Santa Casa, todos aqueles que colaboram direta e indiretamente, a equipe toda de trabalho da provedoria, todos aqueles que colaboram para que essa nossa Santa Casa seja realmente a melhor possível e apresente os melhores resultados. O vereador Daniel Davi, que também é Relações Públicas da Santa Casa, representou a Câmara Municipal. Tudo aquilo que é de bem para Votoporanga, a Câmara estará sempre, na pessoa hoje do presidente Serginho, do lado. E para nós votoporanguenses, como vereador, é um orgulho ter em nossa Santa Casa uma ALA dessa magnitude, vamos dizer, dessa grandeza. Esse é realmente modelo de hospital, vamos dizer, de primeiro mundo. É como o Votoporanga tem sido olhado, nós somos referência em saúde hoje no Estado e no Brasil, e vem firmar essa certeza com a inauguração dessa ALA. Obrigado. Obrigado.